Na Alemanha, a coligação no poder avança com uma cota feminina nos órgãos não executivos das principais empresas cotadas na Bolsa. O acordo será transformado em projeto-lei. A partir de 2016, os conselhos de vigilância de 108 empresas terão de ter pelo menos 30% de mulheres. Os lugares não ocupados manter-se-ão vazios. O partido de Angela Merkel opõe-se à medida em que os parceiros sociais-democratas queriam ir mais longe, impondo cotas mesmo na direção. Mas no final, mais de 3.500 empresas ficam excluídas e podem aplicar cotas flexíveis.